O cara, pra você ter ideia, ele fica andando do meu lado, ele come do meu lado. Ah, até aí começou a jogar hoje. Eu perguntei pra ele se ele tem um tempo de desílio, ele falou assim que now, now. Ele falou várias coisas e no final tava escrito now. Só isso. Now. É, tipo, eu acho que eu comecei a jogar agora, né? Eu quero... A arma melee. Sim, cara. Kill those zombies. Nice. Isso é muito bom. Ei, zombie. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.